Na memória de África e do mundo Pátria bela dos que ousaram lutar Moçambique, o teu nome é liberdade O sol de junho para sempre brilhará Povo unido do rumo a uma puto Corre os frutos do combate pela paz Cresce o sonho andulando na bandeira E vai alegrando na certeza do amanhã Moçambique, nossa terra gloriosa Pedra a pedra construindo um novo dia Milhões de braços, o mais ou força Oh, Pátria amada, vamos vencer Pátria amada, vamos vencer Pátria amada, vamos vencer Pátria amada, vamos vencer